Good afternoon, Peter. Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon for everybody, good afternoon, boa tarde pra todo mundo, ok? Good afternoon for everybody. Ok, agora, desativando o microfone, todo mundo, como a Tisha pediu. Estou esperando todos os microfones desativados. A Tisha está esperando todos os microfones desativados, apesar de nós não termos tido aula na semana passada. Na semana passada, a Tisha ficou sem internet. Um dia, mais ou menos, o dia todo. Já voltou à noite. A Tisha ficou esperando a manutenção. Chegou tarde. E a Tisha não esqueceu da nossa conversa no último dia de aula, que a gente teve, ok? Fiquei um tempão ouvindo vocês. Não esqueci, a gente teve uma conversa séria. Sobre o comportamento da turma. Espero que a gente não tenha que ter esse tipo de conversa de novo, nem tão cedo, ok? Está bem melhor a turma, Tia. Ah, que bom. Os nomes que eu anotei naquele dia continuam comigo anotados, tá? Já foram para as mãos da coordenação, ok? Já estão com a Tia Bete. E ela só está esperando a próxima reclamação para agir. A Tia pediu que os microfones fossem desativados. Tia, eu acho que eu não estava na aula. Não sei se foi quarta-feira passada. Era meu aniversário. Ah, que bom. Parabéns. Deus te abençoe. Eu não estava na aula mesmo. Você não estava, Tia. Ok. Então, parabéns. Tá, não tem problema não. Não tem problema nenhum não. Mas foi uma conversa boa. Quarta-feira passada, não tem a aula. Ok. Vamos lá. Um, dois, três. Desativou. Ok. Todos estão com livro de inglês, lápis e borracha, English Book, Pencil and Razor. Ok. Vamos pegar os livros e vamos fazer a correção dos deveres que ficaram para casa. Primeiro exercício, página 79, número 6. Page 79, número 6. Página 79, número 6. Esse foi o primeiro exercício que a Tia deixou para casa, no nosso último encontro. Ok. Vamos lá. Tia. Oi. 79 do livro de inglês, né? É, né? Eu me confundi. Eu achei que ele tinha módulos. Não, não. O inglês não. O inglês é um livro único, tá bom? Então, vamos lá. Página 79, número 6. Neste número 6, tá? Está sendo pedido o seguinte. Find the way. Encontre o caminho, né? Nós temos três comidas aí. Nós temos uma pizza. Nós temos french fries, batatas fritas. E nós temos cookies. Temos os biscoitos aí, né? De cookies. O objetivo é que vocês encontrem o valor de cada alimento. E para isso, vocês têm que seguir o caminho do labirinto, tá? Fala, Oliver. Fala, Oliver. Vou falar, tia. Eu já encontrei as três. Posso falar da pizza? Pode. Qual o valor que você encontrou para a pizza? Tia, depois eu posso falar da batata frita? Pode, Gabriel. Desativa o seu agora, por favor. Deixa o Oliver falar primeiro, Gabriel. É 12 dólares, 12 dólares e 25, como se chama em inglês? Esas moedas? O Oliver, você tem certeza que você pegou o caminho certo da pizza? Ah, não. Eu confundi com a da batata. Qual o valor da pizza? É 15 dólares e 50 libras. Tu me tá misturando dólar com libra? Libra não, cara. Peraí, calma aí. Deixa a Oliver falar. Eu não sei como que é os centavos lá na Inglaterra. Não, nos Estados Unidos. É centavo. A gente aprende na escola o inglês americano, né? Não é inglês britânico, não. Deixa a Tietchan explicar para vocês. Os centavos são centavos mesmo. Já que nós falamos centos. Ah, tá. Entendi. Eu chamo dólar, né? Isso. Isso. O valor principal, a gente fala dólar. E o que sobra são os centavos, são centos. Ok? Tia, o preço em inglês é 15 dólares and 50 cents. Quem falou aí para a tia? Eu, tia. Miguel, certinho. Isso que a tia ia pedir. Que vocês falassem o preço em inglês, tá? Os números. 15 dólares and 50 cents. 15 dólares e 50 centavos. Para aqueles centavos, a gente também fala como em português. Só que a gente fala cents. Tia, o próximo eu já sei. Ok. Só um minuto. Porque o Gabriel Odegerio pediu para falar o valor das batatinhas. Né? Pode falar, Gabriel. A batata, ela liga com o preço da batata. Qual o preço da batata? Gabriel? É 15 dólares. 15? Olha bem. Não, é 12 dólares e 25 centavos. Gabriel, você sabe falar esse valor? O valor está certinho. Mas você sabe falar esse valor para a gente em inglês? Hum? Esses números. Você pode falar o biscoito? Eu posso falar? Só um minuto. Deixa o Gabriel tentar. Calma aí, tia. Tá bom. Tenho 5, o primeiro. Peraí, tá? Como é que a gente fala 12 em inglês? Tenho 5. Tenho 5, não. Não tem no livro, não. Tem que tentar lembrar. Você lembra? Eu sou esboa. E aí, você lembra? Tenho. Alguém quer ajudar? Eu, eu. Peraí, eu quem? Eu, Pedro. Peraí, eu acho que eles têm os números assim. Eu, Pedro, tia. Só um minutinho. Eu, Pedro? Cadê, Pedro? Aqui, ó. Opa, o meu tá de... Ah, Pedro, tu quer ajudar? Aham. Já é, Pedro. Peraí, 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 peraí. Parou. Peraí, peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Ó? Desligaram meu anjo aqui, mas eu não consigo. Ah, não, não. Não, que desligaram. Eu não quero nem ouvir isso. Eu não quero nem ouvir. Foi o Rosane Pereira. Só pra não falar, tia, que fui eu. Vou falar que foi o Rosane Pereira que eu vi aqui. Só pra não falar. Quem é? Quem é o Rosane Pereira? Maria Laura. Maria Laura. Maria Laura. Peraí, não tem que saber quem é. Tem que saber o dever. Vamos fazer o dever. Não, não. A tia proibiu esse negócio de ficar desativando o som dos outros. Olha só. Olha só. Todo mundo desativa o áudio agora. Todo mundo desativa o áudio agora, que eu vou te dar, Gabriel. 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 O que é o seu, Gabriel? Vai pra tia agora lá na página 10, Gabriel. Do livro. Só, Gabriel. Então, eu tava na página 10. Tava? Vai lá na 10, Gabriel. Eu tô aí. Tá na 10, Gabriel? Tô. Acho o número 12, Gabriel. Lá embaixo. Acho o 12. Tá lá embaixo o 12. Você falou a página errada. É a página 40 e... Não, não. É 43. Gabriel, ouve a tia. Vai na página 10, Gabriel. É 10 ou 43? Gabriel, a tia já falou com você mais de três vezes. Vai na página 10, Gabriel. Só... A tia tá falando a página 10. Só ouve a tia, só. Já pedi pra todo mundo desativar. Maria, não desativa o áudio de ninguém, não, tá? Não, eu vou tirar você da sala. Eu vou tirar você da sala se você fizer isso de novo, tá? Vamos lá. Biel, vai lá. Achou o número 12? Sim. Como é que a gente fala o 12, Biel? 10, 7. Olha pra tia. 12. 12. Agora repete. 12 dólares. 12 dólares. Isso aí. Quanto custa a batata, Gabriel? 12 dólares. Não, não, não. Em inglês, Gabriel. 12 dólares. 12 dólares. 12 dólares. Ok. Agora, Gabriel, 12 dólares. Volta na página 10. Não era pra ter saído da página 10, não, hein? Deixa uma mão lá ou outra mão lá? Uma mão na 10 e uma mão na 79. Tô na 10. Ok. 12 dólares e 25. Quase o 25 aí em cima. Como nós falamos de 25? 25. Repete, Biel. 25. 25. 25 cents. Vai, Biel. 25 cents. Isso aí. Esse é o valor da batata. 12 dólares and 25 cents. Very good. Agora, Gabriel, desativa seu áudio. Já falou o valor da batatinha. Tia, eu tô com uma dúvida. Fala. É verdade que and quer dizer e? É. Isso aí. And significa e. Ah, então aqui no caso seria o valor and o outro, né? Isso aí. E tantos centavos. Ah, tá. Entendi. Isso aí, ok? Agora, quem gostaria de falar o valor dos cookies? And. Eu quero, peraí. Alguém que não falou. Pedro, eu não falei. Não, não, não. Peraí, vai ter mais oportunidade. Eu quero falar. Quem levantou a mão foi quem tá usando o nome da Viviane. Quem é? Pedro. Eu. Eu quem? Fala o nome, gente. Vou ajudar. Miguel. Fala, Miguel. Vai ter mais oportunidade. Six. Six dollars. Six dollars. Boa, Miguel. Ok, gente. Agora, que nós já sabemos o valor de cada alimento, nós vamos responder as perguntas abaixo, ok? Vamos lá. Todo mundo focando nas perguntas abaixo. Gente, com as outras turmas, eu acho que com vocês também vai dar certo. Eu tô fazendo com as outras turmas o seguinte. Eu tô botando as respostas no chat. Ao invés de ficar segurando a folha, igual eu tava fazendo com vocês, ficava um tempão segurando a folha com as respostas. O pessoal, eu tô botando as respostas no chat. E tá todo mundo, tá todo mundo achando mais eficiente. Eu tô falando assim, Pô, professora, tá ficando legal. E a gente tá conseguindo pegar a resposta com mais facilidade. Ok? Então, vamos tentar fazer com vocês também, tá? É melhor. Então, vamos lá. Vamos ver se vai ficar show com vocês aí também, ok? Bom, essa letra A, tá perguntando assim, olha só. Na letra A, tá assim, olha. How much is the pizza? Quanto custa a pizza, gente? It's, a gente já viu. Fifteen dollars and fifty cents. Custa, ela custa quinze dólares e cinquenta centavos. Vamos organizar essa resposta aí. It's, tô botando lá no chat. É muito melhor, tia. Tá mais organizado do que ficar segurando a folha? Acho que sim. É melhor. É melhor, é melhor. É melhor, todo mundo acha? É melhor. Então, show. Todo mundo aí botando o livro em dia pra ficar tudo organizadinho, vamos lá. Na letra B, tá perguntando o seguinte. How much are the French fries? Quanto são, quanto custam, quanto custam as batatinhas, as batatas? They are, they are, no total. And the twenty-five cents. É isso aí, só que a gente tem que organizar. Tipo assim, elas custam, they are, ok? They are, ok? Twelve dollars. Twelve, doze dólares. Twelve dollars. Vamos só botar as respostas organizadinhas, tá? Tia, mas é que ela custa? É, como eu tô botando em inglês, aqui que eu tô organizando em inglês pra vocês, tá? Elas custam, tá? They are twelve dollars and... Não, eu já fiz, eu coloquei cem, ela custa. Tem que botar, tem que botar, tá? Tipo assim, igual aqui que eu tô botando aí no chat. Puxa uma... Puxa, sobe um morrinho aí na frente. Só pra ficar organizado. Assim, ó. Eu acho que eu botou, ó. They are twelve dollars and twenty-five cents. Pra ficar organizadinha o livro, tá bom? Como é, Tia? Me espera. Tô esperando. Tô esperando porque, assim... Tô tendo que pagar a fonte. Mas tem que ser como tá no chat. E na letra C? How much are the cookies? Tia, eu já fiz até a metade. Não, tem que ser como está no chat. Tá? Mas eu não coloquei como... Gabriel, tem que ser como está no chat. Por favor. Ok? O chat está correto. Mas não há outra resposta certa pra isso. Como tem... Como tem outra... Não, eu não coloquei... É... Como é que tu fala? Ela... Assim... Gabriel, você ouviu o que a Tia falou? A resposta correta. Eu escutei. Eu não coloquei outra resposta não, Tia. Então tá bom. Melhor ainda. Quando tem outra possibilidade de resposta, a Tia fala. Fala aí pra Tia, o que vocês botaram? Ok? E os cookies? They are six dollars. Eles custam seis dólares. Ok? Peraí, Tia. Tia, qual a diferença de it is e they are? Tia, pode esperar um pouquinho. It is é porque, olha só. A pizza... Quantos pedaços de pizza tem? Olha pra foto no livro. Um só. Então, it is. Ela custa ou... Ah, ela! Ela. Porque it significa ele ou ela pra tudo que não é pessoa. Ele ou ela pra tudo que não é ser humano. E they are, significa eles ou elas. Elas, no caso, as batatinhas da letra B e letra C, eles ou elas. Tia, então, it is fifteen dollars and... Fifty cents. É. Isso aí. Mas aqui não tá o custa, entendeu? Aqui, no caso, só vai ficar ela... Ela... Aham. Ela... Mas isso aí. Isso aí. Mas aí, it's, a gente já subentende. Dá a fita na nossa cabeça. Tipo que fala o que... Isso aí. É tipo assim, ó. É... Porque, olha só. Pedro, quando você fala assim, ó. Quanto custa a pizza? É 15 dólares e cinquenta centavos. Você não precisa dizer. Ela custa 15 dólares e cinquenta centavos. Você já fala direto. A resposta é logo direta. Ela... Ela é 15 dólares e cinquenta centavos. Esquece o custa. Ah, tá. Entendi. Aí, na... Então, na batata frita, a pergunta é assim, ó. Quanto custam as batatas fritas? Elas são 12 dólares e vinte e cinquenta centavos. Não precisa botar o custa na resposta. Entendeu? Na letra C. Quanto custam os cookies? Eles são seis dólares. Não precisa botar. Eles custam seis dólares. Já vai direto. Eles são seis dólares. Ok? Entendi. Ficou claro aí? Ficou. Muito claro. Ficou. Ficou. Todo mundo já respondeu aí? Não, tia. Não. Não. Então, tá. Vamos lá. Vamos adiantar. Eu precisaria pagar tudo. Eu fiz, mas a gente precisaria pagar tudo. Tia. Porque eles custam e eu coloquei. Então, tudo bem. Tia. Não tem problema, não. Até o jeito aqui no Brasil da gente falar dólares é diferente que lá nos americanos, que eles falam dólares. 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 E aqui eles falam dólares. Aqui a gente fala dólares. Dólares. Eles lá juntam tudo. Dólares. Dólares. É isso aí. É, eles já vão... Tá bom, Biel. Tá bom, Biel. Vai lá, Biel. Adianta aí. Tá bom, Biel. Completa aí pra ficar bonitão. Tia, eu vou falar uma coisa que eu aprendi, ó. Dólar tree. Ah, é? É aquela loja, né? O sonho, né? Todo mundo quer uma dólar tree. O que é a dólar tree? Eu queria me sair na dólar tree. Então, quanto pessoal tá botando o vídeo um dia? E dólar... Eu que desliguei, Gabriel. Fui eu. Gabriel, fui eu. Mandaram... É, a dólar tree, enquanto a galera tá botando o oz em se sentir, deixa eu te explicar. Dólar tree. Gente, vamos desativar o áudio pra tia falar. Não, a tia não vai contar essa curiosidade. Desculpa. Vamos lá? Bora, Gabriel. Eu que vou... Gabriel, eu que desativei, Gabriel. Agora fui eu, viu? Olha só, você não tá desativando? Presta atenção. Dólar tree é uma loja que existe lá no... Uma rede, né? De lojas que existe nos Estados Unidos, que vende tudo a um dólar. Então, você encontra um monte de coisa lá. Buja em ganga, coisa útil. Aí tem um cara aí, que ele grava uns vídeos, né? É do cofre? Eu não sei o nome dele, não. Meu filho assiste também. Eu vejo um que o nome do canal dele é a Mênix. Ah, sei lá. Eu sei que ele roda vários lugares nos Estados Unidos com bola. É, ele vai pra Miami, vai pra... Então, ele consegue comer, ele consegue se vestir, ele consegue fazer um monte de coisa com um dólar. Tia, teve uma vez que quando ele chegou lá, lá em Miami, não sei se foi em Miami, foi em alguma cidade dos Estados Unidos, que perto tinha tipo que um tornado aí, tava frio. Eu também já vi vários vídeos, um canal que eu gosto muito aqui, que eles moram nos Estados Unidos, eles fazem várias coisas lá. Aí, ele mostra, ele mostra eles falando com o pessoal em inglês. Ah, legal. Mas essa rede de lojas aí, Dollar Tree, é um achado mesmo, né? Tem o Walmart também. O Walmart vende muitas coisas baratas, assim. Vocês ficam de tudo... O Walmart eu já conheço, tia. Eu sei. Estou ouvindo o vídeo também. Tem uma... O Walmart, você encontra de tudo, de tudo que você pode imaginar. Mas o Dollar Tree é como se fosse 1,99. Só que o nosso 1,99 aqui, a gente, hoje em dia, quase não encontra mais nada de 1,99 realmente, né? As coisas de 1,99 realmente não existem, né? Praticamente. É dois reais. Não, então, mas a loja leva o nome de 1,99, mas 1,99 mesmo não existe. As coisas são muito mais caras, né? O que é uma propaganda enganosa, na verdade. Vai. Propaganda enganosa. Tira. Agora, só um minuto, para encerrar esse assunto. Agora, essa Dollar Tree é 1 dólar e tem que ser 1 dólar mesmo. Porque é americano. Tudo que você promete com o nome e não cumpre, eles processam, tá bom? Então, se você compra um sabão em pó que na caixa está falando que vai deixar a sua roupa branca e o sabão em pó não deixar a sua roupa branca, ele vai pegar, o consumidor vai pegar e vai processar a empresa de sabão em pó. E vai ganhar, tá? O processo. Porque ele tem que cumprir o que promete. O produto tem que cumprir o que promete. Ok? Crianças, voltando aí, já deu tempo de todo mundo. Tia, rapidinho, rapidinho. Oi, rapidinho, bora lá. Aqui, eu falei assim para o meu irmão. Pô, se eu fosse lá nos Estados Unidos, eu ia tirar de letra português lá. Aí ele falou que eles não estudam, né, o português lá. Estudam sim, estudam sim. Estudam? Estudam. Minha prima faz aula. Então, eu ia tirar de letra. Estudam sim. Em algumas escolas, a língua portuguesa é obrigatória. É um português com sotaquezinho, mas dá para entender. Porque tem muitos estudantes estrangeiros, ok? E estudam sim, tá bom? Ok, gente. Mudando de assunto, voltando para o nosso foco aqui. Todo mundo travando, desligando os microfones. Todo mundo lá na página 100. Voltando aqui ao nosso foco. Deixa eu ver aqui. Todo mundo lá na página 100. Ah, legal. Tia, tia. Ó, rápido, Pedro. Deixa, deixa, deixa. Deixa para lá. Foi eu mesmo que errei. No final da aula, a gente conversa mais um pouquinho, tá? Vamos lá. Todo mundo na página 100. Vamos terminar essa correção aí. Página 100. Foi outro desenho de casa que a Pitty já deixou. Vamos lá. Mas se todo mundo ficar escrevendo aqui no chat, não vai dar para ver a sua... A correção, então. Quando eu fizer a correção agora, vamos parar de escrever no chat, tá? Para ficar só a correção da Pitty agora. Vamos lá. Página 100, número 1. Ok? Página 100, número 1. Está assim, ó. Circle the odd one. Circule o estranho, gente. Odd one é o estranho. Odd one é o estranho. Vamos observar aí, gente. Em cada letra tem uma palavra esquisita. Tem uma palavra que não está combinando. Tem uma palavra que não faz parte da história. E a gente vai ter que circular essa palavra, tá bom? Vamos observar com atenção, tá? Na letra A, nós temos as seguintes palavras, ok? Nós temos lemonade, nós temos pizza e temos water. Qual é a palavra estranha aí? Qual é a odd one? Pizza. Pizza. Por quê? Qual foi a linha de raciocínio de vocês? Porque limonada, para você fazer limonada, você tem que ter água. É, a linha de raciocínio foi essa? Alguém pensou de outro jeito? Tia, eu posso falar uma coisa? Qual é a página? Página 100. Estamos corrigindo a 100, número 1. Qual foi a linha... Alguém tem uma outra linha de raciocínio aí? Gente, a gente pode pensar assim também, ó. São duas coisas de bebê. Eu tenho que ir. Fala, Olivia. Qual foi a linha de raciocínio aí? Porque tem duas coisas de bebê e uma só de comer. Pode ser, isso aí. Duas bebidas, two drinks e one food. Duas de comer e duas bebê e uma de comer. Então, a estranha aí é de comer a pizza, ok? Letra B, letra B. Nós temos cookies, fruit salad e seafood noodles. Qual foi a odd one? Qual é a estranha? Tia, uma pergunta. O que é seafood noodles? Frutos do mar. Frutos do mar. Tia, eu acho que é cookies. Cookies? É o primeiro, tia. É? É o cookies. É o cookies. Mas qual foi a linha de raciocínio? É o segundo. Espera aí, só um minuto. Quem botou cookies? Mas que é o segundo. Só um minuto. Quem botou cookies? Qual foi a linha de raciocínio? Como assim? Era o cookies. Cookies é o que eu falo. Mas cookies é como um lunch, assim. É mesmo? Para mim, isso também. É. Ah, tá. Alguém. E quem botou a segunda? Gabriel botou a segunda? Qual foi a sua linha de raciocínio, Gabriel? Para você esquecer, botar a salada de frutos. Porque nos cookies não colocam frutos do mar. Frutos do mar é mais para as outras combinações. Alguém circulou seafood noodles? Eu, tio. Eu quem? Os gêmeos? Arthur, isso. Agora todo mundo, todo mundo desliga o microfone. Deixa só os gêmeos. Deixa só o Arthur. Todo mundo desliga. Arthur, me explica a sua linha de raciocínio. Porque cookies e salada de frutos são sobremesas. E esse tipo de noodle são frutos do mar. Matou a pau. Matou a pau. A resposta é essa aí. Top. Acertou. Cookies e fruit salad são consideradas desserts. Desserts são consideradas sobremesas. E seafood noodles é considerado o prato principal. Mas nem que frutos do mar não era. E seafood noodles é considerado o prato principal. Então, o estranho aí é o seafood noodle. Por causa disso. Então, o odd one, o estranho, é o seafood noodle. Show, Arthur. Gêmeo número um. Gêmeo number one. Twin. Twin number one. Não sei se é o number one ou o number two, né? Matou a pau. Show de bola. É o seafood noodle por causa disso. Ok? Todos entenderam por causa do porquê? Qual é a justificativa? Let us see. Na letra C, nós temos milkshake, french fries and nuggets. Qual é a odd one, gente? É estranha aí. Tia, eu perdi várias aulas aí. Eu não sei o significado de algumas aqui. Tá, então, aí, ó. Milkshake. Quem botou o milkshake? Arthur? Então, todo mundo... É a primeira, dá letra C. Letra C. Milkshake que é o estranho. É a primeira? Milkshake que é o estranho? É o milkshake que é o estranho, porque é o primeiro. Tudo bem, mas qual foi a linha de raciocínio que você escolheria o milkshake? Porque os outros dois são salgados e o milkshake é doce. Pode ser também. E a batata frita e o nugget são gorduras e o milkshake não são gordurosos. Também. Ou também as batatas fritas e os nuggets são aperitivos, né? São entradas, são apetagens. E o milkshake é a sobrinha barra bebida. Não, o milkshake é a sobrinha barra bebida. Drinks! Isso aí. Drinks! Muito bem, o milkshake é a sobrinha barra bebida. Tia, eu entendi assim, a batata frita e o nugget são fritos, o milkshake não. É, pode ser. Ok, gente. Preciso botar no chat o número 1 ou todo mundo conseguiu fazer? Já conseguimos fazer. Então tá, ok. Tia, pode botar no chat. Bota no chat. Precisa botar no chat? Não, não. Eles estão falando isso pra você, pra eles conversarem mais no chat. Não, não, não. Não vou botar no chat, não, gente. Não precisa, não. Isso não precisa. Assim não precisa. Olha só, eu vou, eu vou, olha só. Todo mundo desativa do telefone. O dia, pode circular milkshake? É, letra C, milkshake. Presta atenção. Gabriel, vamos lá, Gabriel, focar na aula. Você tá brincando com o carrinho aí? Não, eu tô focando, mas só que eu não tinha entendido. É, só pedir pra eu te repetir. Vamos lá. Número 2, vamos lá. Número 2. Observe and write. Observe e escreva. Ok? Foco na aula. Vamos lá. Tem brincadeiras. Observe e escreva. Ah, eu já fiz. Então, deixa aqui, Tia, só explicar. Nessa atividade aí, cada letra, vocês vão observar que tem uns pontinhos pretos, tem um pontilhadinho. Cada pontilhadinho tá mostrando uma comida ou uma bebida. Tem um prato principal, tem um main dish, tem uma dessert, tem uma sobremesa, tem uma drink, tem uma bebida. Vocês vão seguir o pontinho preto e vão botar o nome certinho, ok? Na letra A, gente, ninguém usa o chat agora, tá? Que eu vou botar as respostas, ok? Eu posso falar na letra A? Pode, claro que pode. Na letra A, nós temos o primeiro pontinho levando pra onde? Um sorvete. Eu posso falar outra vez? A gente quer... Só um minuto, Gabriel, deixa o amigo acabar de falar, se não confunde. Na letra A, nós temos o primeiro pontinho que tá levando pra onde? Ice cream. O sorvete. Mas que coisa? Peraí, quem tá falando é o óleo, viu? O sorvete. Ok, mas tem que ser em inglês. Ice cream. Ice cream. E o outro pontilhado? Ok, e o outro pontilhado? Tá levando pra onde? Um copo de água. Um copo de água. E a gente fala como? Em inglês. Writing. Water. Ok, a letra B, quem pediu? O Thales? Eu posso falar o B? Quem pediu? Thales, pediu? Vai, Thales. Pode falar. Thales pediu. Agora é o Thales. Todo mundo desativa. Vai, Thales. Letra B é com você. Primeiro pontinho preto. O que a gente tem aí, Thales? Isso. Isso. E o quê, Thales? Ó. Repete, Thales. Isso aí, Thales, também é pítico. Pítico, isso aí. O quê? Limonada. Limonada é limonada. Não, não. Não é limonada, não. Não é limonada, não. A gente... Ah, é verdade. É limonada. Eu tinha botado outra coisa. Parabéns, Thales. A tia ficou sem atenção aqui. Parabéns. O Thales já terminou. Eu coloquei limonada. O Thales acertou. Pítico e limonada. Parabéns. O que é... Vai, Gabriel. Faz a letra C, você. O que a gente tem na letra C? É. Tá. A primeira é milkshake. Não, não, Gabriel. Presta atenção no primeiro pontilhado. Ah, o primeiro é cookie. Ó. E o segundo é milkshake. Isso, Gabriel. Se eu posso falar o B? Parabéns. Quem pediu a letra B? Eu aqui. Eu quem? Viviane aqui, Miguel. Ah, vai, Miguel. Pode falar a letra B. O que a gente tem aí? Chefs noodles. Chefs noodles. Frutos do mar. Boa, Miguel. Alguém quer falar a letra E? Eu quero, tia. Eu quem? Arthur. Fala, Arthur. O que a gente tem na letra E? Circo de noodles. Não, não. Letra B. Agora a letra E. Letra E. Letra E? Snoget e French Fries. French Fries. French Fries. Ok. Boa. French Fries. Isso aí, top. Alguém quer falar a última? Eu. Eu. Eu tenho. Eu tenho. Gabriel. Não, Gabriel. Alguém que não falou. Eu, tia. Eu tenho. Eu, Miguel. Fala, Miguel. Miguel. Fruits Salad. Fruits Salad. Fruits Salad. Fruits Salad. Ok. A resposta da página 100 está no chat. E assim, nós terminamos a correção dos deveres de casa. Ok? Agora, depois da correção dos deveres de casa, todo mundo vai voltar lá na página 80. Não, tá. Gabriel. Quanto é 80? Tomei, tia. Não terminei. Tô esperando. Ô, Gabriel. Gabriel Ludegério. Por que que seu áudio tá ativado e de todo mundo tá desativado? Ih, gente. Também não sei. Nem eu. Obrigada, Gabriel. Você é muito gentil com a tia. Um fofo. Muito obrigada. Todo mundo na página 80. Partiu página 80. Todo mundo já chegou na página 80? Já deu tempo, né? Uma longa viagem, né? Tem alguém ainda no chat botando o dever em dia? Então tá. Rapidinho. Tá rápido, gente. Vocês estão achando melhor a resposta no chat do que na folha? Muito melhor, né? Então tá. Ótimo, então. Que bom que vocês também acharam melhor. Que bom. Que bom. Isso mostra que a tia também pode mexer no chat. Claro que a tia pode mexer no chat. Posso o quê? Posso o quê, Gabriel? Me expulsar da sala? Depende. Se a pessoa não estiver se comportando, a tia tira. Igual a escola. Gente, é muita gente saindo da sala. Nossa, a gente não vai ter tanto tempo. Você acha... Você acha certo a pessoa ficar desativando o som de vocês? Eu tô. Não. A tia já conversou e pediu pra não ficar fazendo isso? Ô, tia, uma perguntinha também. Fala. Terminei, tia. Oi. Só que, Gabriel... Ô, Gabriel. Só um minuto. Só um minuto, Gabriel. Escuta, tia. Só que a tia não chegou ninguém da sala, não, tá? Não. Só uma perguntinha. Rápido, Gabriel. Faz. Assim, se a pessoa sair da sala e você escutou, aí pode entrar de novo? Pode. Claro que pode entrar. Pode. Claro que pode. Se eu expulsar da sala. Se eu expulsar? Não. Se eu não vou expulsar ninguém, né? Se eu tirar da sala, eu vou conversar com o responsável. Tá bom? Pode. Se a tia tirar da sala, a tia vai conversar com o responsável. Tá? Aí a tia vai pegar a gravação daquela aula que conversou com todo mundo. Lembra? A gente ficou um tempão conversando sobre essa coisa chata. Aí eu vou pedir a gravação também da aula da tia Luciana. Vocês falaram que a tia Luciana ficou um tempão conversando com vocês sobre isso. Não foi? De um ficar também desativando o som do outro. Esse papo chato de vocês que ninguém gostou. Ninguém gosta disso, não é? Vocês não estavam chateados com isso? Não foi? Então não é legal, né? A gente não conversou, a gente não pediu. E as aulas são gravadas, né? Aí a tia vai conversar com o responsável. Vou pedir pra tia Bete conversar com o responsável. Tia Luciana, tia Gabriela, ok? A não ser que a pessoa chegue pra mim e fale assim, tia, foi sem querer. Foi um acidente, ok? Que acidente também acontece. Às vezes a gente vai mexer. Mas eu acho muito difícil ser um acidente, né? Você ir lá na foto da pessoa e mexer no som dela. No nosso ainda vai, mas no som da pessoa, enfim. Vamos perder... Verdade, porque quando a gente bota, aparece cancelar ou desativar o som. Isso, né? Mas enfim, não vamos perder tempo com essas coisas não, que a aula passa muito rápido. Agora, todo mundo lá na página 80 com a Tietchan. Agora, eu vou fazer uma coisa com vocês. Eu fiz com todas as turmas hoje e deu certo. Eu acho que com vocês vai dar também. Eu vou dar um voto de confiança pra todo mundo. Vou dar um voto de confiança pra turma da tia Luciana. Como... Que voto de confiança vai ser esse? Nós vamos fazer a leitura do número 7. Do texto do número 7. Pra fazer a leitura, eu vou pedir pra todos vocês abrirem o áudio agora. Olha que voto de confiança a Tíntia vai dar agora. Só que ninguém pode conversar. Ninguém? Não, não, não. Sem conversa. Vocês só vão repetir o que a Tíntia vai falar. Esse texto aí, desse quadro amarelo. A Tíntia leu com todas as turmas do quarto ano, tá? Todo mundo leu, muito bonito. Todo mundo repetiu, muito bonito. E não vão ser vocês que vão ficar sem repetir. É a página 80, número 7. Vamos começar? É só repetir depois da Tíntia, tá? Bem bonito, ok? Vamos lá. Só fazer a repetição depois da Tíntia. Ok? Podem abrir o áudio de vocês, ok? Vamos lá? Todo mundo? Vamos lá. Ah, nessa história aí, nós temos três personagens. Observem que tem uma foto aí, olha. Nós temos o Waiter, que é o garçom. Nós temos a Naomi, que é essa menina aí, essa moça. E nós temos o Yuri, que é esse rapaz aí que tá do lado da Naomi. Ok? Vamos lá, então, começar a repetição depois da Tíntia. Ok? Concentração, Gabriel. Olha pro texto, Gabriel. Vamos lá. Depois da Tíntia, todo mundo. Are you... Are you... Ready? 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 To murder? To murder? Yes! 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 I'd like... I'd like... Seafood noodles. Seafood noodles. Please. Please. What... What... About you. About you. Well. 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 Same for me. This day... Same for me. And... And... Some... Some... And... Any... What... Oct... Would you... Like... Like... To drink. To drink. To drink, to drink. O que é o nome? Deixa o nome. Please. Please. Just. Just. Some water. Some water. Please. Please. Ok, agora todo mundo desativando o som. One, two, three, desativou. One, two, three. Desativou. One, two, three, desativou. Gabriel ouviu a tia? Desligou o microfone? Ok, muito obrigada a todos. Parabéns, parabéns pela leitura. Todo mundo leu direitinho, deu certo. Parabéns pelo comportamento. Parabéns, turma da tia Luciana. Comportamento exemplar na leitura. Muito obrigada pelo comportamento de vocês. Ok? Agora a Tite já vai traduzir o texto com vocês. Vamos lá? Tem um, meu travou. Tá bom, Gabriel. Tá bom, Gabriel. A tia entendeu. Pode desativar, por favor. Vamos lá? Agora a Tite já vai traduzir para vocês. Vamos lá? Vocês estão prontos para fazer o pedido? Sim, eu gostaria de frutos do mar, por favor. E você? Bom, eu gostaria do mesmo, para mim. E algumas batatas fritas também. E vocês gostariam de algo para beber? A Naomi falou, limonada, por favor. E o Yuri, um pouco de água, por favor. Ok? Esse foi o texto que nós acabamos de fazer a leitura agora, do número 7. Agora, todo mundo com lápis e borracha, e vamos fazer, completar junto o número 8. Ok? Vamos lá? No número 8 está assim. Complete the dialog. Complete os diálogos. Ok? Gente, nós temos aí no retângulo, abaixo do número 8, as opções que vamos ter que escolher para completar os diálogos abaixo. Certo? Nós temos um valor aí em dinheiro. Nós temos 24 centos, 24 dólares e 50 centos, 24 dólares e 50 centavos. Nós temos limonese, temos limonada, temos same, que significa o mesmo, temos please, que significa por favor, temos ice cream, que significa sorvete, e temos menu, que é aquilo tudo que tem de comer e beber, quando a gente chega no lugar para escolher, né? O que a gente vai querer. Vamos completar o diálogo da letra A, gente. Então, a gente tem assim, ó. A gente tem assim. Can I see a please? O que vocês vão usar aí? O que vocês acham que a gente vai completar aí? Can I see a... Menu. Menu, Arthur José. Boa. Can I see a menu, please. Posso eu ver o cardápio, por favor? Então, vamos lá em cima e riscar o menu. Já usei o menu, vou riscar lá em cima. Posso eu ver o cardápio, por favor? Vou lá em cima e vou riscar o menu. Aí... Onde que tá o menu? Tá aí, debaixo do número 8, Gabriel. Galera, sem chat, por... Gabriel, vou lá em cima, na opção, e vou procurar menu, Gabriel. Embaixo do número 8, é a última palavra. Tem um retângulo aí com várias palavras. Ah, vi. Sem chat, por favor. Obrigada. Aí tá assim, ó. Sure, here you are. Claro, aqui está. Thank you. Obrigada. Hum, I'd like some nuggets. Eu gostaria de alguns nuggets. Ok. And what would you like to drink? E o que você gostaria de beber? Lemonade. Lemonade. Boa, Arthur José. Lemonade. Lemonade, Lemonade. Vou lá em cima, ali, na opção. Você é um garoto, eu acho que eu lembro de... Ei, tá. Dá pra desativar o áudio, por favor? Se não for pra responder. Obrigada. Ô, tia, você sabe qual que é o primeiro? Eu me confundi aqui, tia. É menu, menu. Tá, obrigada. Nada, amor. Ô, tia, o menu, ele se escreve Play Ice. Ô, Gabriel, olha o número 8, Gabriel. Eu vou botar no chat, tá? Gente, ninguém usa o chat, não, porque eu tô botando a resposta, tá bom? Não é possível, gente. Olha o número 8, tem as opções aí embaixo. Tá difícil assim? Se concentra, por favor, gente. Tia, tá dando pra entender muito bem você falando. É, eu também acho. Eu acho que é um pouquinho de falta de atenção, mas tudo bem. E um pouquinho de falta de boa vontade também. Na letra A, as respostas são menu, tá? E... Lemonade. Lemonade. Ok. Aí, gente, o diálogo da letra B, nós temos o seguinte. Are you ready to order the dessert? Você está pronto para pedir a sobremesa? Yes. Ice cream. Ice cream. Ice like, isso aí. Eu gostaria de... Ice cream. Boa, Arthur José. Ice cream. Por favor. Ice like ice cream, por favor. Aí, o diálogo continua. What about you? E você? The, for me. O que vocês acham que é isso? Sure. The same, o mesmo para mim. Então, as respostas aí da letra B são ice cream e same. O mesmo para mim. Olha lá, ó. Letra B. E na letra C, o diálogo da letra C, nós temos. Can I have the check? Posso ver, posso pegar a conta, o quê? Please. Por favor. Posso pegar a conta, por favor? Aí, a pessoa depois fala assim, claro, aqui está, sure, it is. Aí, depois a pessoa vai falar o quê? 24 dólares e cinquenta cents. Podemos tentar falar esse valor em inglês? C, 24 dólares e cinquenta cents. Very good. Excellent. 24 dólares and fifty cents. Congratulations. Parabéns, class. Very good. Vocês são top, top demais. Ok? Agora, vou deixar o dever de casa para vocês. Posso? Pode, tia. Então, vamos lá. Dever de casa para vocês. Página 81, número 1. Posso explicar? Página 81, número 1. O que é que é para fazer nessa página 81, número 1? Prestem atenção. Complete. Complete. Página 81, número 1. Nós temos três palavras aí. Sushi, dessert e nove dólares e vinte e cinco centavos. Vocês vão completar essas três palavras nas letras abaixo. A, B ou C. Ok? E depois embaixo tem assim, ó. Agora, associa os pratos com o tipo de restaurante. Ó. Restaurante brasileiro, restaurante mexicano, restaurante japonês. Ok? Entenderam o que é para fazer? Número 1. Entenderam? Não entendi, tia. Quem não entendeu? Eu entendi. Quem não entendeu? Restaurante brasileiro com sentido. Restaurante brasileiro, ok? Assim, tipo... Aí, olha só. Se eu for... Peraí, deixa a tia falar. Dos três pratos acima... Qual dos três pratos acima pertence ao restaurante brasileiro? O nacho, o sushi ou o brigadeiro? Tia, eu acabei de fazer aqui. O brigadeiro, tia. O brigadeiro. O restaurante mexicano. É o nacho, o sushi ou o brigadeiro? O nacho. Ah, e o restaurante japonês? Sushi. Sushi. Tem que botar as letras aí. Tem que botar as letras aí. É, isso aí. Já fez? Já fez? Agora, o número 2 é para fazer, não. O 2 vocês vão fazer comigo na aula, tá? Outro dever de casa. Vira a página. Número 3, para fazer em casa. Vocês vão criar um menu aí de vocês, tá? Tá. Vocês vão criar um menu. Vocês vão criar os aperitivos, os pratos principais, as bebidas e as sobremesas. Sejam criativos, ok? O tia, é para desenhar? Desenhar, não. Escrever o nome dos pratos. Tchau, tia. Calma aí. É chamada. Ninguém sai, não. Vão levar falta, hein? Oi? Oi? Ó, no início da lição, quem pegou o início da lição, vai ver que tem sugestões. A turma de vocês é 4,2? Eu acho que sim, tia. É 42, tia. Ah, tia, já achou aqui. Bom, quem é tia, vou fazer na chamada, pode ir saindo, tá? Vamos lá. Alexandre. Tia, ele não está conseguindo falar, mas ele está na aula. É só botar no chat. Bota no chat. Ajuda aí, tá? Quem souber que o colega está aí, pode ajudar. Tchau, tia.